E aí E aí Eu ia abrir o setor do perfil e nem eu demorei muito para sair 1 5, 8 Quando for nós, ele não vira não Você viu as forçadas que você deu nele aqui? Essa aí foi só pra você No pé, então No pé Vai Pode passar Porra, ali Não Valeu, valeu 68 É Foi bem 68